E nesta quarta-feira, o primeiro clássico das emoções do ano movimenta Pernambuco. O Santa Cruz recebe o Náutico no Arruda. E aqui no CT do Náutico, o técnico Lisca fez mistério no início do treinamento. Fechou o portão para a imprensa pernambucana, que veio acompanhar o último trabalho do Náutico antes de encarar o Santa Cruz. O Timbu, que precisa da vitória no campeonato pernambucano. Depois de muito ajuste, Lisca sentou, pensou e falou para a imprensa. Mas nós temos algumas situações na equipe que nós precisamos trabalhar. Temos algumas dúvidas por necessidade. O caso de Marinho, o caso da lateral esquerda também, que nós estamos analisando bem. O Gelen não vive um bom momento técnico. Então a gente está analisando algumas alternativas, como o Isaldo, o próprio Zemário pode aparecer ali também. É um jogador que tem a origem dessa função. Algumas situações de bolas paradas também, algumas jogadas que a gente programou para o Clássico. Então por isso que a gente pediu pelo menos 45 minutos, uma hora, sem a presença de vocês. Até porque vocês são muito atuantes e filmam e pegam áudio também dos treinamentos. Então foi só isso, foi só um pouquinho de privacidade, poder conversar um pouco mais tranquilo com os jogadores também. E só isso que aconteceu. Bruno Reis, do CT Wilson Campos, CT do Náutico, para o Esporte Interativo Nordeste. O Santa Cruz não sabe que emoção sentir. Preocupação pela derrota para o Porto em Caruaru ou tranquilidade pela grande vitória em cima do Guarani de Sobral pela Copa do Nordeste. Antes do clássico das emoções, o jeito é ficar quietinho. Lei do silêncio instaurada no Arruda. O técnico Vika não deu nenhuma pista sobre o time que vai colocar em campo, mas não deve haver nenhuma grande novidade. O zagueiro Everton Senna retorna depois de cumprir suspensão na Copa do Nordeste. Léo Gamalho, que está recuperado de lesão, pode ser reforço. Natan voltou a sentir lesão na coxa e é desfalque para o clássico. O lateral esquerdo, Thiago Costa, rompeu os ligamentos cruzados do joelho direito e terá que parar por seis meses. O tricolor soma três pontos e está na terceira colocação, atrás de Esporte e Salve. E vamos conferir aí o campeonato pernambucano. Segue o hexagonal final, terceira rodada. Hoje, às oito e meia da noite, no Arruda, o Santa Cruz pega o Náutico, um grande jogo no Arruda. E às dez horas, o Porto pega o Esporte em Caruaru, Clara. Pois é, jogo com certeza emocionante entre Santa Cruz e Náutico. O Santa Cruz está mais embalado, vem de uma boa vitória na Copa do Nordeste, mas tenta se reabilitar no pernambucano. Já o Náutico vem de cinco jogos sem vencer. São dois empates e duas derrotas. Então, se a gente tiver que falar um favorito, seria o Santa Cruz. Mas isso, claro, depende muito do que vai acontecer no Clássico. E ainda tem mais uma coisa. Cinco anos que o Náutico não ganha para o Santa Cruz, no Arruda. Então, mais um tabu. Agora, olha só, se tem alguém que pode quebrar o tabu, pode ser o Lisca, que já quebrou. Afinal, um tabu esse ano contra o Esporte. Dez anos sem vencer na ilha, foi lá e venceu. Então, na teoria, Santa Cruz favorito. Na prática, a gente só assiste na hora que o Clássico começar. Se inscreva no canal.